Vermelho Beleza, beleza, beleza Canta o tom maior Chama outra nota, desde que eu vou enlouquecer Delirar, sacudir, de prazer Em tom maior, a vitória me alucina Explodiu a adrenalina Chama outra nota, desde que eu vou enlouquecer Delirar, sacudir, de prazer Em tom maior, a vitória me alucina Explodiu a adrenalina Chama outra nota, desde que eu vou enlouquecer Canta o tom maior Chama outra nota, corre de alegria Transporta a emoção na avenida Os olhos se cruzam no ar Num doce bailar Faz arrepiar oi Quero sim, quero você sempre mais Nasce um grande amor que não tem jeito Em contempo se desfaz Meu medo me abraça, mistérios no ar O mal se revela, vai se congelar O clima é tenso, a todo momento Num grito de susto se faz ecoar Meu medo me abraça, mistérios no ar O mal se revela, vai se congelar O clima é tenso, o clima é tenso, a todo momento Num grito de susto se faz ecoar Vai coração, vai coração Sem limites, quero suteira Vale o risco, vale o grito Eu aposto pra ganhar É gol, o mundo aplaude E a força que invade Leva o povo sempre a sonhar Que a ilusão não acabou em cinzas A fantasia traz a luz de um novo dia Faz um desfile e se encerre a magia Faz a comunidade a acreditar Vermelho, amarelo Minha vida, meu pavilhão Graças a Deus Chama, chama, chama Chama outra nossa vez que eu vou Enclarecer, ele irá Sabo o dia de prazer Em Tom Maior A vitória me alucina Explode o adrenalina Chama outra nossa vez que eu vou Enclarecer, ele irá Sabo o dia de prazer Em Tom Maior A vitória me alucina Explode o adrenalina A tirena tocou uma voz Beleza, beleza, beleza Canta Tom Maior A lágrima esforça de alegria Faz forte a emoção na avenida Os olhos se cruzam no ar Num doce bailar Faz arrepiador Quero sim Quero você sentir mais Nasce um grande amor que não tem jeito Nem com o tempo se desfaz Meu medo me abraça Mistérios no ar O mal se revela Vai te congelar O clima é tenso A todo momento Num grito de susto Se vai ser voar Meu medo me abraça Mistérios no ar Mistérios no ar O mal se revela Vai te congelar O clima é tenso A todo momento Num grito de susto Se vai ser voar Vai coração Vai coração Sem limites Se vai ser voar O mal se revela Vale o risco Faz a comunidade Acreditar Acreditar Vermelho Amarelo Amarelo Que prazer Tem só maior A vitória me alucina Explode o Adena Beleza, beleza, beleza Beleza!